Música O candidato Luiz Carlos escolheu as ruas do Jardim São Lucas na sexta-feira de manhã para fazer campanha. Eu gostaria que o povo aqui de São Lucas soubesse e tenha certeza, nós não temos uma promessa para cá, nós temos um pacto. Nós vamos trabalhar firmemente para reduzir o IPTU, nós vamos trabalhar muito para trazer para cá o aumento do número de médicos, inclusive para os idosos, nós vamos ter em cada UBS próxima um geriatra, para que possa atender a nossa população de modo amplo, inteiro, as pessoas de mais idade. É um bairro aqui muito populoso, nós vamos trabalhar com isso. E tem uma novidade, nós vamos construir as 1.500 moradias aqui no bairro, nessa área que já foi reservada para isso, já foi feito o projeto, está tudo encaminhado. E você pode contar com o nosso apoio. Eu sou Luiz Carlos, eu sou ligado ao presidente Bolsonaro, sou do partido que elegeu o presidente. Estivemos juntos, estamos juntos aqui também com os ministros, ministros da cidade, os ministros que podem nos trazer recursos. E nós vamos atrás de recursos porque o São Lucas, ele é um bairro, sempre foi olhado como um bairro periférico. E nós não queremos mais a periferia, nós queremos agregar a cidade. Não vai ter mais essa diferença de quem mora no lado A, no lado B. Vamos ser todos irmãos. Nós estamos vindo com uma nova política. Não é uma política do assistencialismo, mas é uma política de atender a pessoa naquilo que ela precisa. Tem gente que precisa de emprego. Vamos gerar emprego. Estamos trazendo para Votorantim algumas empresas, estamos fazendo reuniões com vários empresários que, pela nossa política, pela nossa forma de trabalhar, pela nossa honestidade, eles se propuseram a trazer grandes empresas para cá, gerando emprego, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Além de que, no nosso plano de governo, nós temos um projeto de capacitação de toda a população. Ou seja, quem trabalha em outras empresas vai ter também a possibilidade de ser capacitado para crescer na empresa ou até procurar emprego em outro lugar. Por isso, vote 17. Luiz Carlos, prefeito. Carlinhos Caju, vice-prefeito. Dia 15 de novembro, não se esqueça. Vote 17. Votando 17, você vota num Brasil melhor, numa cidade melhor e você vota na honestidade e na probidade com o povo. Música